Algo Fran, desce pro São Paulo, meteu na área, dá bem de São Paulo, é o Gerto pra Daniel Ombro, vai bater no gol! Gol! E do São Paulo! Gol! 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 E felicidade! E do São Paulo, é o Gerto pra gente, é o Gerto pra gente! É Daniel! 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 Daniel Alves! Camila! E do São Paulo, agora bendito! Patricolo! Oh 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 oh! Clube bem amado! Jovem Pan!